Então para começar essa receita você vai precisar de uma panela, o meu fogo já está ligado, ok? Na panela coloque 150 ml de leite integral, 150 ml de água e 300 ml de óleo, ok? O que vamos estar fazendo agora? Vamos deixar esses ingredientes ferver, tá bom? Começou a levantar a fervura, aí a gente volta aqui para dar continuidade, então não sai daí que daqui a pouco eu volto. Como vocês podem ver os nossos ingredientes já começou a ferver, já vamos desligar o nosso fogo e transferir esses ingredientes para um recipiente. Então bora lá! Então transfere tudo para um outro recipiente e junto vou colocar 500 gramas de polvilho doce. Então vou colocar tudo aqui dentro. Vamos misturar esses ingredientes com o auxílio de um fui. Então mexe tudo aí. Então já misturei aqui os ingredientes, troquei aqui a minha colher, né? Em seguida vamos colocar 3 ovos, porém eu dei uma misturada aqui nesses ovos, né? Mexi eles, bati. Vamos acrescentar esses ovos aos poucos. Vamos colocar metade. Vamos misturar. Vamos colocar o restante. Mexer novamente. E a nossa massa ficou assim, como vocês podem ver. Olha que massa mais bonita que ficou. Em seguida eu vou colocar 150 gramas de queijo parmesão ralado. Você pode estar utilizando a mussarela no lugar, que não tem problema, ou o parmesão fresco. Esse que eu estou utilizando é o parmesão de saquinho mesmo, tá? Mexe tudo até tudo ficar bem agregado. Então já misturei tudo muito bem a nossa massa. Olha só como que ela ficou, gente. Conforme você for mexendo, vai dar a impressão de que essa receita não vai dar certo. Que a massa vai ficar líquida. Mas é por conta que o leite, ele vai estar... Os ingredientes que a gente ferveu, estão um pouco quente e deixa a massa assim. Aí conforme vai esfriando, vai ficando dessa forma aqui, como vocês podem ver, tá bom? Não se preocupe que a receitinha de vocês não vai dar errado. Então como a nossa massa já está pronta, vamos transferir ela para uma forma. Eu vou utilizar essas formas aqui, olha. Se caso você não tenha essa forma, você pode estar utilizando essa aqui de empada. E se também você não tiver nenhuma dessas duas opções, pode fazer numa forma de bolo ou forma de pudim que não tem nenhum problema, tá? Que dá super certo também. Então eu peguei aqui uma colher de sopa. Vamos colocar, ó, a nossa massa aqui dentro. Lembrando que eu untei essa forma, tá? Com manteiga e farinha. E prontinho. Já preenchi toda aqui a minha forma. Deu essa forma aqui de 12 e mais essa forma aqui de 6, tá bom? Então no total vai dar 18 pães de queijo. Então agora é só a gente levar no forno. Já deixei pré-aquecendo a 180 graus. Eu vou marcar os minutinhos certinho, aí eu volto aqui e falo pra vocês, tá bom? Então até daqui a pouco com o nosso resultado final. E os nossos pães de queijo já estão prontos. Eu deixei dar uma mornada, né? Pra poder eu conseguir retirar aqui da forma. Senão fica muito quente. Mas pra tirar da forma, gente, não tem segredo. Olha só como que solta bem fácil. Eu vou colocar num prato aqui ao lado. Não tem segredo nenhum, gente. Olha como que fica super bonito. E leva apenas 20 minutinhos pra tá assando, tá? Ficou 20 minutos no meu forno, mas sempre olhando. Porque varia de forno em forno. O meu forninho, ele é elétrico, então tem aquela super diferença com o forno a gás, tá bom? Opa! Ficou maravilhoso. Então eu vou terminar de colocar aqui no prato e já já volto pra mostrar bem de pertinho o resultado final. E já coloquei todos aqui num prato, gente. Agora deixa eu pegar uma aqui e abrir pra vocês verem de pertinho. Olha que delícia que fica esses pãezinhos de queijo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um mega beijo. Deus que abençoe cada um de vocês. Deixa uma notinha aí embaixo nos comentários, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!